A melhor coisa que a Globo fez foi cancelar a TV Globinho, aquela porcaria Uma vez eu tirei quatro e todo mundo riu de mim Mas quando eu tirei o oitão Nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma Olha o carro do Danone, hein? Pessoal, sofri preconceito aqui na loja americana Só porque eu roubei Tem um ditado popular que diz Não dê o peixe, né? Ensine a pescar Eu quero saber de vocês quem é que vai me dar a vara Olha que filha da puta entregando a criança pro capeta Bafou Nesse momento minha mente está extremamente confusa Sobre como prosseguir na situação ao qual me encontro Mas tenho duas alternativas Primeiro, sim Segundo, sim só quem é amarelo E aí? Não acha a minha carteira Ah, vamos ver Quer cair fora daqui? Eu... Tô de castigo Hum, que chato Essa é a Dani? Não Que Dani? A danificada que você deu no meu cu... Que não vou dizer? O que é? Estão bom em meu atona Pranis classes E você vai entrar no mundo do jogo. Aí piazada, estamos atrás da lenda do... Curupira Comedor de Velha. Já é 4h37. Olha o dia, como é que está lá fora. AAAAAA Ah... Ah... SEXO Uau... Felipe... Não, né? Felipe... Vem cá, Felipe... Olha, o jogo não deixa a gente pular. Ó... Não... Saco... Vem cá. Ei, yo! This baby villager has a rose! YOOOOOO! God dang! They're going on a date now! Disgusting, bro! O que é isso? Peta só comia da burger. Mas resolveu mudar o seu corpo e ter um corpo bonito e avantajado. Chegar ao status de um homem sensual. Com grandes gomin. Ele gosta اه av av Não 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 Estou ίνesp inc Ambos ot Aeee Ananiiz Isto How Oh 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 Salva tomou nota de cinco paus Aí a conso ali na.. ah oh não oh não Deixa-me tirar isto mas aí am-se-pla-te maluco E aí, vem na boca, tá aqui cheio Sim, eu não tô entendendo Eu não vou, princesa, é só meter na boca Ah, tá bem A botella bala, boludo, porque Me tenho que acostumbrar, porque Esta botella é rara É como que você faz assim E a cerrar Mas se faz assim, se cai o água Entendê? Tem que ter cuidado E aí, você não pode colocar a boca na boca, porque eu gosto de todos E aí, come look at this Deus Eu não tô bem não, mano Eu também não, Sônico Vou chamar o Knuckles É isso, velho Calma, pessoal Eu tenho um plano Shadow, nos ajude Meu Deus, olha o sapato dele do reggae Não dá Cortaram o meu cabelo Acho que eu tô me transformando Ah Não dá Não dá É isso, galera Valeu Tamo aí Muito obrigado Cos, valeu demais Por ter vindo aí Tamo junto E vai lá Faz o que você quiser Vota o que você quiser Se não quiser votar em ninguém Faz igual eu Que não vou votar em ninguém Vou morar que abaixa essa mão Pelo amor de Deus Fazendo a minha namorada no visual Sei lá Ah, vamos fazer então, né Bora fazer Altura Bem pequenininha, né Pra não ter Muita dificuldade na hora de Opa Bora Peso Vai ser um peso leve também Não quero peso muito Peito Ô beleza Peitão, né, mano Cintura Ah, pode abaixar um pouquinho, né, mano Cinturinha de lolly Cinturinha de polegadas O que que é ancas? Ah, vai encher Vai encher Encher Tudo que é enchido é melhor, né Os caras falam Encher coisa boa Costura Encher também Não sei o que que é, mas encher Um pouco só aqui pra baixo Exercício Encher também, mano E agora é hora de vir Nossa Futura namorada Tá Porra Mulher aqui Música 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 Música